Alô! Por gentileza, nesse número eu falo com a senhora Adriana Calotti. Sim, com dois L's e Psyllone no final. Dona Adriana, boa tarde. Aqui é do QuaseBank e essa ligação está sendo gravada. Tudo bem pra senhora? Gravar? Tudo bem. É sobre a dívida de R$ 1.280,00 que ainda se encontra... Pera, pera, já recebi essa notificação várias vezes e já respondi várias vezes. Mas aqui conta como não pago, senhora. A senhora dispõe do comprovante de pagamento? Não, não disponho. Isso eu deixei bem claro por escrito pra vocês pelo aplicativo. Meu português é bem correto. Quando eu tenho dúvida, eu uso o autocorretor. A senhora não tem o comprovante? Querido, se você tiver o registro das conversas, vai ver que eu não tenho. A senhora poderia confirmar alguns dados para eu checar se o pagamento... Não, não tem que checar. Não tem pagamento porque eu não paguei. Eu acho um absurdo você estar me ligando pra cobrar. Eu vou ao Procon. Senhora, ligações de cobrança como essas são legais. Você não tá me entendendo? Você é um robô? Inteligência artificial? Não, senhora. Eu sou uma pessoa e tal... Se é gente, por que você tá me ligando? Se eu quisesse gente me ligando, eu abriria conta no Banco do Brasil, no Itaú, no Santander. Desculpe, não faz sentido que essa... Vocês têm agência? Não, nós somos um banco 100% digital. Aí, confessou! Repete o que você disse. Somos um banco 100% digital? Eu abri conta aí pra não ter que aguentar a gerente me ligando pra oferecer investimento que paga menos que a poupança, pra não ter que ir na agência pra desbloquear cartão, pra não ter contato com gente. Eu abri conta num banco 100% digital. Se eu ligasse pra pedir empréstimo, eu ia conseguir falar com alguém. Não, mas através do aplicativo nós podemos oferecer... Através do aplicativo vocês podem cobrar. Propaganda enganosa. Se é 100% digital, não é pra ter gente. A senhora não gostaria de ouvir a proposta de desconto parcelamento? Senhora? Eu não vou te responder. Eu posso então estar transferindo sua ligação para o meu supervisor? Ha! E ainda tem supervisor. Vai, transfere! Aqui é um robô. Pague a conta, sua arrombada. Se não, vamos ligar todo dia. Depois, cobraremos do seu sogro, que é o avalista. Alô? Alô? Gente, quem esse robô pensa que é pra desligar na minha cara? Adailson? Isso. Foi o senhor que chamou? Foi sim, senhora policial. Dá uma olhada na praça. É, foi ocupada por pessoas em situação de rua. Não, não. Foi ocupada por pobre, por ladrões, por viciados, por gente sem educação, sem higiene pessoal. Eu não tenho mais condições de frequentar essa praça. Senhor Adailson, o senhor precisa entender que não há muito o que a gente possa fazer. O país está em crise. A gente expulsa essas pessoas daqui e elas voltam. Ou outras pessoas chegam. Senhora, calma o Solange, né? Eu não quero ser desrespeitoso, mas eu não tenho que entender nada. Esse aqui sempre foi um bairro familiar. Eu não sou obrigado a conviver com esse tipo de gente cada vez que eu preciso sair. Eu quero poder caminhar pela praça, sentar pra ler um livro. Ah, policial, o senhor Adailson tem razão, viu? Eles abordam a gente o tempo todo, pedindo. Com aquele bafo horrível. Fora os assaltos. A senhora é vizinha dele? Sim, eu e o meu marido. Inclusive acabaram de roubar a minha bolsa. Ei, roubaram a bolsa da Dona Ivete? Não dá mais. Semana passada foi meu celular. Ah, a sua bolsa quem roubou? Como saber, policial? Puxaram por trás e se enfiaram na multidão. Os senhores querem lavrar um boletim de ocorrência? Ah, adianta? Sim, eu posso acionar reforço. A partir do BO fica mais fácil promover uma ação de desocupação. Como seria isso? Várias viaturas, bombas de efeito moral, caminhão pra recolher essa tralha toda. Eles limpam a praça. E não existe o perigo de voltarem pra região e se vingar dos moradores? Não, ninguém precisa saber quem acionou a polícia. Mas um de vocês tem que registrar o BO. O que você acha, seu Adailson? Bom, Dona Ivete, é um risco que compensa. Melhor que conviver com esse inferno. Ok, pode começar com o meu. Nome completo? Ivete Olivier Bragança. Endereço? O meu é aquela tenda ali, ó, a de lona de caminhão laranja. É do lado da barraca do seu Adailson, que é aquela de camping, azul e preta. Vocês estão na mesma situação deles? Claro que não, eu sou profissional de RH, com 15 anos de experiência em indústrias. Estou aqui há dois anos em busca de novos desafios profissionais, pode olhar no meu LinkedIn. E meu marido e eu somos pensionistas do INSS buscando um imóvel compatível com nossa receita, depois que o último aluguel teve um reajuste acima das nossas possibilidades. Me desculpe, eu não posso ajudar vocês. Nem com dois reais. Amor, a gente precisa conversar. Lindinha, você tá com aquela cara que eu já conheço, a gente vai discutir isso de novo. Eu não quero mais perder meu tempo, amor, a gente não é mais criança. A gente já tem idade pra saber o que quer e o que não quer, não é preciso... Amor, tá tudo tão perfeito como tá. A gente sai, a gente se diverte, a gente viaja. Você não tá feliz? Nunca estive tão feliz na minha vida, por isso é que eu quero avançar na relação. A gente dorme juntos, três, quatro vezes por semana. Você tem seu AP, eu tenho o meu. Você tem sua carreira profissional, eu a minha. A gente conversa o dia inteiro pelo WhatsApp. A gente consegue se sentir pleno o domingo inteiro, tomando um vinho e maratonando uma série boba. Tá perfeito? Pra mim não tá. Ah, eu não quero mais viver nessa superficialidade, eu quero mais pra mim. Não é a gente, você sabe que não é a gente. É. Não, não, você tá estressada com o chefe de novo, tá cansada. Vamos dar uma fugida nesse fim de semana, que tal? Uma pousadinha no campo. Amor, eu te amo tanto que meu coração até dói, mas já me decepcionei muito em outras relações rasas antes e pra mim chega. Ou a gente vai seguir juntos ou não vai. Você tá ameaçando terminar comigo? Ameaçando não, tô terminando. Não quero mais ficar com homem banana e sem atitude. Opa, aí você me ofende. Ah, chega. Deu. Tá bom, tá bom. Senta, senta. Tudo bem, tudo bem. Tá. Vamos falar de política. E aí? No segundo turno. Bolsonaro ou Lula? Nem começou a campanha. Tem mais que... A pergunta é hipotética, meu amor. No eventual segundo turno. Bolsonaro ou Lula? Lindinha, você tá ciente de que se você discordar, eu é que não vou querer olhar pra tua cara, né? Vai. Tá legal. Então... Onde eu tô? Calma, Enzo. Viemos em paz. É, Tess. Eu fui abduzido. Sim, mas calma, por favor. Antes de mais nada, e digo isso em nome de toda a nossa equipe de cientistas, quero dizer que é uma honra ter você em nossa espaçonave. Vocês vão fazer experiências comigo? Claro que não. Somos uma civilização avançada. Só queremos entender melhor os planetas no universo com vida inteligente. Considere isso um intercâmbio. Intercâmbio? Nosso plano inicial era abduzir centenas de pessoas de todas as áreas de conhecimento humano terrestre para debater com nossos especialistas pelo bem da ciência universal. Mas aí, conhecemos você. Eu? O que eu? Acompanhando o seu Twitter, seu Facebook e seu WhatsApp, vimos que você é a mente mais brilhante do seu planeta. Eu? Mente mais brilhante? Eu sou o Zu, infectologista. Estou curioso em saber mais sobre o seu debate no Twitter em relação às vacinas com RNA mensageiro e problemas cardíacos. Eu não entendo disso. Mas você discutiu longamente, refutou ideias com veemência. É coisa que eu li no meu grupo, eu... Então você também não vai saber me falar muito sobre Ivermectina? Bom, eu sei o que eu li no... Só um momento, eu sou o Kuhn, de Geopolítica. Estou tentando entender as complicadas relações entre países do leste europeu. Aquilo que você disse sobre Rússia e Ucrânia, você... Senhora, eu não tenho certeza de nada, não. Mas você rebateu um post no Twitter dizendo, vou ler, vá se informar antes de bostejar, arrombado. É porque o cara é um militante babaca, mas isso não quer dizer... Enzo, você discutiu cheio de certezas temas como desmatamento da Amazônia, aquecimento global, origem do vidro da Covid, melhores sistemas políticos e econômicos, eficiência vacinal. Na área de humanidades, fiquei especialmente curioso em saber mais sobre BBB, lacração, cancelamento, o que exatamente são esses temas? Gente, eu não sou especialista em nada. Então por que você discute como se fosse? Por que... Por que... Todo mundo faz isso? Vamos explodir essa merda de planeta.